A gente fica feliz, a gente sabe que quando a gente acaba fazendo uma temporada tão boa, tão regular como eu venho fazendo esse ano, a gente sabe que vou abrir portas para outras competições, outros times da Europa. A gente fica feliz pelo reconhecimento, a gente sabe que está sendo observado por vários clubes, independente do romance, se for qualquer outro, a gente vai sentar e fazer o que é o melhor para mim. Matheus Trindade, que nos dá...